Já que tu não me esqueceu, e também nem eu, me esqueci de você Saia de noite escondida, pra poder me ver, em busca de prazer Mais de uma vez ela quer brotar, pra poder sentar Acabei que a putaria, não vai pra acabar Mas essa saudade, que canta mais tarde, joga essa rapete com vontade Joga essa rapete com vontade Mas essa saudade, que canta mais tarde, joga essa rapete com vontade Joga essa rapete com vontade Ah, isso vai rolar, só com as bravas do bicho, a Oliveira não tem jeito Música Já que tu não me esqueceu, e também nem eu, me esqueci de você Saia de noite escondida, pra poder me ver, em busca de prazer Saia de noite escondida, pra poder sentar Acabei que a putaria, não tem hora pra acabar Mas essa saudade, que canta mais tarde, joga essa rapete com vontade Joga essa rapete, joga essa rapete, joga essa rapete, joga essa rapete com vontade Ei, que mal fez a saudade, que canta mais tarde, joga essa rapete com vontade Joga essa rapete com vontade Joga essa rapete, joga essa rapete, joga essa rapete